Na sistemática adotada, faz com que a idade mínima inicialmente prevista, 53 anos para mulheres e 55 para homens, aumente progressivamente até atingir o patamar previsto no texto permanente. A cada segurada aplica-se, contudo, a idade correspondente ao período contributivo que lhe restar na data da publicação da alteração constitucional aqui abrangida. Supondo-se, por exemplo, que determinado segurado ainda tenha de cumprir, computado o período adicional, oito anos de contribuição onde requer a aposentadoria, será aplicada ao seu caso pessoal a idade em vigor, oito anos depois de publicada a emenda constitucional. Na progressão prevista, valerá para o exercício de 2025, oito anos depois de publicação da emenda, a idade mínima de 57 anos, de forma que somente quando completar essa idade poderá requerer a concessão do benefício.